Oh, dale, 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 azulou, meu Deus do amor, que brilhe é fé na paixão Aplausos Boa! 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 Aí, ó! Boa, Didi! Acelera lá! Boa! Vai simbora! Vamos! Vamos! Vai com Deus lá no cão! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Depois de qualquer jeito, nós sabemos o que tem que fazer! Nós sabemos o momento! Tem mais que falar uma coisa dela! Vamos arrumar um galá, vocês já podem ver os facadões de nós e vamos para a vitória! Boa! Boa! Pai da nossa história do céu! Pai da nossa história do céu! Assim na terra como o céu! O povo da nossa história do céu! Pai da nossa história do céu! Assim como a nossa história do céu! Só deixe a tentação! A gente vai para os homens! A gente vai para os homens! Com a nossa história do céu! E aí, ó! A gente vai para os homens! Vou para os homens! Pai da nossa história do céu! ... O que o que a gente é a honra que é sua única prensa O que é isso? 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 O que é isso?